Oi pessoal! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço essa maionese caseira, deliciosa, super fácil de fazer e super saudável. Então vamos lá pra receita? Eu começo a receita colocando 6 ovos pra cozinhar. Eu vou deixar os ovos cozinhando por uns 8 minutos. Já cozinhei os 6 ovos por 8 minutos. Agora eu vou colocar eles aqui no potinho do mixer. Você pode fazer essa maionese usando o mixer, usando o processador ou usando o liquidificador, o que for mais fácil pra você. Eu gosto de fazer no mixer mesmo. Então coloquei os ovos aqui. Eu vou colocar 8 colheres de sopa de azeite. Um limão espremido. Pode espremer o limão inteiro aqui. Um pouquinho de sal. Você pode colocar sal a gosto. E um pouquinho de cúrcuma pra dar sabor. Você pode colocar cúrcuma ou um pouquinho de mostarda também, que fica uma delícia. Já coloquei todos os ingredientes. Agora eu vou começar a bater. Se você achar que a maionese tá um pouquinho grossa, é só colocar uma colherzinha de sopa de água. E voltar a bater. Olha, gente, pra mim a maionese já tá ótima. Ela fica com uma textura muito gostosa. E eu já vou guardar ela aqui no potinho. Olha, gente, a maionese já tá prontinha. Ela fica deliciosa. É um sabor de maionese caseira mesmo. Bem gostosa. E se você quiser, também dá pra incrementar ela, colocar azeitonas, ou então salsinha, cebolinha, coentro. O que você gostar. E essa foi a receita de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.